Bola pra ele, de cachorro mano a mano com o Piqueires, tocou por dentro, Jussa, cabe o tiro, vem a batida! A possibilidade, aí foi o primeiro lance do Vargas, né? E agora sim, olha como Jussa tem liberdade pra dominar, ajeitar e mandar uma sapatada. Aí o Dudu, o calcanhar joga pra trás ali no Zé Rafael. Vem o lançamento aberto aqui na direita, escarpa com alguma liberdade, tenta trazer de novo por dentro. Perna esquerda, vem a batida, a bola subiu demais. Busca a jogada lá por dentro no Robson, bate, rebate, acabou dando certo, tá aí o Robson, Matheus Vargas vai por dentro. Robson trouxe pro pé direito, bateu direto! Mas o Robson resolveu arriscar até pra tentar surpreender ali o Everton, repara, ele corta e manda uma bala, né? O torcedor tá confiante, vamos lá, vamos lá, é agora! Olha o Pikachu levantando, segunda trave, Benevenuto! Erguida na torcida, repara, Benevenuto vem de trás, toque, o Everton no reflexo. Em direção ao ataque, era no Gustavo Scarpa, ele foi desarmado, a bola veio muito dividida. David topou aqui na esquerda, Robson outra vez no David, tentou a cavadinha ali, bateu no Gomes, voltou o David, o Everton pegou o Robson! GOOOOOOOL! Resta saber se a posição era boa, né? Vem a finalização do David, ela bate ali na mão do Gustavo Gomes, o chute do David, o goleiro segura, larga, e aí o Robson vem no rebote pra abrir o placar no Castelão! Robson, camisa número 7, 38 minutos! Encaro a marcação ali do Vargas, rolou pra trás, escarpa, lá vem cruzamento, segunda trave, tira de cabeça as águas, olha a sobra, pegou mal! Devolve o Luan, que beleza! Bola cai aqui do lado esquerdo, com o Dudu, dois na marcação, trouxe pro pé direito, ele bateu direto pro gol, Marcelo Boeck! Ali pra cobrança o Wesley, bola vem na primeira trave, faga do Fortaleza, tira, pega a sobra aqui o Mike, Patrick de Paula, evita o Ronde, cabe o tiro, ele arrisca o tiro direto! Gol! Gol! Pegar, ela entrou e o Palmeiras empata o jogo no finalzinho, você tá revendo aí, né? Pelo fato da bola passar no meio da perna, pra mim tem interferência, pra mim o gol tem que ser anulado. E ele anula o gol. Piqueires levanta, o Davidson dá uma casquinha ali, o Wesley chegou, conseguiu a finta, invadiu a área, batida, Boeck! Vai se projetando pra dentro do campo de ataque. Zé Rafael, tem aqui do lado esquerdo o Piqueires. Olhou lá pro meio, vem cruzamento lá na grande área, vai sair Boeck, tocou na bola o Gustavo Gomes de cabeça, Rony, tira! Tchau, 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 tchau!